Fala Dev, beleza? Mike Brito na área e hoje pra gente estudar um pouquinho sobre Git e GitHub, um guia prático pra iniciantes. Vamos criar alguns casos de uso, aonde a gente vai entender o porquê do Git, tá legal? Vamos entender os conceitos, como usar, o que é GitHub, porquê usar GitHub, e isso vai ajudar a gente a desenvolver um pouco melhor a ideia do Git. Vai ser completamente prático, legal, e no meio do código ali eu vou dar uma paradinha, vou dar uma explicadinha o que é cada uma dessas coisas. E pra começarmos, instale o Git na sua máquina se você não tiver instalado, ok? Vai no site oficial do Git, tá aí, git-scm.com.br download, e lá você vai seguir o passo a passo lá que eles ensinam pra você instalar o Git na sua máquina. Ele estando instalado, a gente consegue então começar imediatamente a nossa aula de hoje. E aí, instalou lá, muito legal, muito bacana, então vamos começar nossos casos de uso, ok? Eu vou começar colocando aqui, aqui no nosso projeto, os casos de uso, vou colocar assim como Cines, ok? Você deseja então criar pontos na história da produção do seu projeto, e você deseja verificar mudanças feitas no seu projeto. Vamos entender de uma maneira bem simples o que é o Git. Você já imaginou você ter o poder de controlar o tempo, e você poder voltar no tempo? Pois é, com o Git você tem o poder de voltar no tempo, isso é muito legal. Imagina que o Git é uma linha do tempo na produção do seu projeto, aonde você adiciona pontos, aonde você pode voltar, revisitar esses pontos no momento que você quiser. Beleza? Isso é muito legal no Git. Então, pra começar o Git no projeto, iniciar nossa linha do tempo, a gente usa um Git init. Simples, tá iniciado, ele inicia um repositório. Repositório é um local aonde está sendo guardado, gravado, as alterações do seu projeto. Bem tranquilo, né? Então, muito bem, a partir do momento que eu vou começar um projeto, vamos supor que aqui eu tenha um projeto de uma landing page, legal? Minha landing page, vou colocar aqui landing page finalizada, tá bom? Landing page finalizada, e eu quero criar um ponto na história da minha produção, aonde eu iniciei essa landing page. Então, eu coloco um Git add landing page, o nome do arquivo que eu quero. Legal? Git add. Assim que eu colocar um Git add, eu posso colocar um Git commit, sempre passando uma mensagem. Ele vai levar essa minha alteração até o meu repositório, ou seja, ele vai criar o ponto na história. E eu vou colocar o nome como adicionado landing page, ok? Landing page. Bacana? Beleza. Agora eu quero dar uma olhada no ponto da história. Até agora, eu já matei essa charada aqui. Você deseja criar pontos na história da produção do seu projeto. Já criei um ponto. Eu quero ver esse ponto. Git log. Git log vai mostrar pra mim os pontos na história desse projeto. Muito legal, né? Então, tranquilo. Eu quero fazer uma alteração agora na minha landing page. Então, eu vou colocar landing page. Landing page. Finaliza eu escrevi. Vou escrever landing page alteração. Beleza, fiz a alteração. Agora, no Git aqui, eu tenho um comando bem bacana, o git status, que ele mostra o estado do meu desenvolvimento aqui no Git. Legal? E ele mostra pra mim algumas coisas. Primeira coisa que ele mostra é que eu tenho um arquivo modificado, que foi a minha landing page, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai entender toda essa mensagem. Mas, por enquanto, eu tenho um arquivo modificado, que é a minha landing page. E eu tenho um arquivo que não está sendo observado pelo Git, tá? Ou melhor, observado tá sendo, mas ele não está no histórico do Git, ok? Caso eu queira chamar esse arquivo depois, mais pra frente, revisitar esse arquivo, ele não está adicionado na minha linha do tempo. Pra gente entender como que funcionam esses pontos na história, o Git, ele não vai pegar, você já percebeu, que ele não vai pegar qualquer arquivo que ele quiser. A gente precisa avisar pra ele qual arquivo colocar nesse ponto na história, qual arquivo enviar lá pro repositório, tá? O comando do commit vai sempre enviar arquivos pra lá. Mas quais arquivos, Maicão? Esses arquivos que a gente adicionou com o git add, tá? Nesse momento que a gente coloca o git add, a gente está colocando esse arquivo numa área especial, aonde o git consegue observar aquilo quando é feito o commit. Legal? Então, como o readme não está nessa área especial, mas a landing está, né? Então o readme não vai para o meu ponto na história, mas a landing vai. Agora ela vai, Maicão? Agora não, porque eu não adicionei ela num novo ponto. Legal, então, pra eu adicionar novamente essa atualização da landing page, eu coloco novamente o git add landing page. E depois um git commit pra criar esse ponto na história, ou enviar esse arquivo para o repositório. Legal? Updated landing page. Tá? Então, criei mais um ponto na história com a minha landing page atualizada. Legal? Eu não sei nem se eu tinha salvado a minha landing page, mas vamos dar uma olhada no nosso git status pra ver se ela ainda está ali. Bom, não está, então deu certo. Muito bem, eu posso então revisitar ou verificar as mudanças feitas no meu projeto com o git log. O git log, então, mostra que foram feitas duas mudanças. Veja bem que eu tenho que sempre avisar o git sobre essas mudanças. Ele consegue observar tudo a partir do git init, mas eu preciso adicionar os pontos na história, que foram dois até aqui. Beleza? A partir do momento que eu adicionei os pontos na história, eu consigo revisitar esses pontos e observar o que foram feitos neles. Eu posso então copiar esse commit, beleza? E eu posso usar um git show colocando o número do commit. E aqui ele vai mostrar que a minha landing page, ok? Antigamente era nada, depois ela virou uma landing page em si e com esse conteúdo. Legal? E se eu quiser ver o último ponto na história, eu posso colocar só git show, sem número nenhum. E ele mostra pra mim o último ponto na história. E o último ponto foi aonde ele tirou o landing page finaliza pra colocar landing page alteração. Percebe que o git também, ele tirou a linha toda e adicionou a linha toda, tá bom? Porque o git sempre vai trabalhar por linhas. Show de bola. Legal. Matamos essa charada também, mas temos mais. Não acabou por aí. Nós vamos ter outros desafios aqui também. Bom, então você começa uma nova funcionalidade no seu projeto sem estragar o que já foi feito. Legal, então a sua landing page está pronta. Tá legal, né? Tá muito bacana. E você precisa começar uma outra versão do seu projeto. Puxa. Se você já tem o poder de controlar o tempo e voltar no tempo, agora você tem o poder de criar universos paralelos. Hum? Que legal, Michael. Como assim? Sim, cara. Você pode usar o poder da branch no git. Branch significa ramificação. Então, enquanto você está na master, na ramificação principal, na linha do tempo principal, você pode criar linha do tempo alternativa. Legal? A partir da branch. Então, o git branch, você pode colocar um nome pra essa branch do tipo cart. Vamos supor, tá? Eu vou colocar assim, ó. Feature cart. Vamos supor que seu cliente pediu pra você adicionar um carrinho de compras. Então, é a nova funcionalidade do seu projeto. E você não vai estragar o que já foi feito, tá bom? A landing page, ela continua lá. E você vai criar uma branch nova. Então, pra você mudar para essa branch, você pode usar um checkout. Check out. E o nome da branch. Feature cart. Pronto. Aqui no meu terminal já apareceu que eu estou na Feature Cart. Mas pra garantir, eu posso usar o git status. E ele mostra pra mim que eu estou na branch Feature Cart. Legal. Então, eu estou numa linha do tempo alternativa. E nessa linha do tempo alternativa, eu vou criar o meu cart html, ok? E aqui no meu cart html, eu vou simplesmente adicionar uma mensagem aqui. Carrinho. Ok? Produzindo. Vou colocar assim, ó. Produzindo. Ele não está pronto ainda, tá bom? Estamos produzindo o nosso carrinho. Bacana, Maicão. Mas, então você está me dizendo que eu tenho duas linhas do tempo agora? Sim. Temos duas linhas do tempo. Nós podemos voltar pra linha do tempo principal. Usando o git checkout master. Legal? E nós podemos olhar todas as nossas linhas do tempo usando um git branch. Então, ele mostra aqui pra mim duas linhas do tempo. A master, que é a principal, que ele sempre vai seguir por ali. Geralmente a master é onde vai estar o nosso projeto em produção. E a Feature Cart. Legal? Então, eu vou voltar pra minha branch checkout feature card, tá? E aqui nela, depois do status, ele me avisa que eu tenho um carrinho e esse carrinho ainda não foi adicionado, não foi criado um ponto na história pra adicionar esse meu carrinho. Tá bom? Ou mesmo até o readme, né? Que a gente está mexendo nele sem adicionar ele na nossa história. Muito bem, o carrinho eu quero adicionar na história. Então, git add cart html. Tranquilo? E git commit, você já aprendeu, sempre passando uma mensagem. E aqui, added cart. Ok? Criei esse ponto na história agora. Git log, added cart. Tá bom? E perceba que ele está pegando também o outro ponto da história, da master. Legal? Bacana. Então, eu quero voltar pra master. Checkout. Pra master. ls-all. Eu não tenho aqui realmente o carrinho. Percebe? Percebe que eu não alterei a minha linha do tempo principal. Então, eu comecei uma nova funcionalidade no meu projeto sem estragar o que já foi feito. Olha que bacana. E eu poderia, tranquilamente, estar usando essa landing page e tal, sem problema algum, sem estragar. E enquanto isso, eu estou lá na minha, lá na minha linha do tempo do carrinho e alterando o meu carrinho. Tudo legal, né? Vamos atualizar aqui. O carrinho já aparece. E produzindo, né? Produzindo, vou colocar assim, carrinho pronto. Carrinho finalizado. Legal? Estou arrumando ele aqui. Vou adicionar ele na minha linha. Com git add e git commit, dando a mensagem, né? Cart ok. Vou colocar assim, ok? Legal? E um git checkout. Vou voltar pra master. E na master a gente dá uma olhadinha nas nossas coisas. Não temos o carrinho aqui, né? Porque não está atualizando aqui. Mas não tem aqui o carrinho. Legal. Então está dando certinho a ideia. Beleza? Muito bem. Agora eu adiciono as novas funcionalidades ao meu projeto em produção. Hum, como é que eu vou unir linhas do tempo agora? Então eu posso unir aquela linha do tempo paralela a essa linha do tempo principal usando um git merge. Um git merge, eu chamo o nome da minha branch, que era feature card. Lembra? Pronto. Eu trouxe agora o carrinho aqui pra dentro. Vou só atualizar. E está aqui o meu carrinho. Ele está na minha master agora. Vou dar um status e você vai ver que eu estou na branch master e o carrinho está adicionado aqui. Opa, clear. Lembrando do meu git log, eu posso dar uma olhada. Cart ok, ele trouxe pra minha master. Tá vendo? E ele fala que eu uni as branches. Muito legal. Posso dar aquele meu git show padrão. No git show, ele vai ver que eu mudei, né, do carrinho produzindo pra finalizado. Pronto. Matei mais outra charada aqui. Agora, você quer deletar a branch da nova funcionalidade depois de aplicar em seu projeto. Bacana. Então eu vou deletar a minha branch feature card. Então branch menos de feature feature card. deletada. Se eu listar as minhas branches, eu só tenho a master agora. Então tá limpinho. Já resolvi também esta questão. Então, vamos dar uma pequena revisada no que vimos até agora. Vimos sobre git emit, que vai iniciar a nossa linha do tempo. Nós entendemos que o git nos ajuda a controlar uma linha do tempo, o histórico do nosso projeto, né, adicionando pontos na história. Vimos que o git add adiciona ou atualiza uma mudança pra ir pra linha do tempo. Quando a gente criar o ponto na história com o git commit, nós então colocamos essas mudanças que fizemos ali, adicionando com add e tal, na nossa linha do tempo. Vimos o git log, que conseguimos visualizar os pontos na linha do tempo, né, os pontos, os commits, certo? Vimos o git status, que informa o estado da alteração do nosso projeto. Então, toda vez que a gente cria alguma alteração no projeto que estamos trabalhando, o git status mostra pra gente se foi um arquivo novo, se foi um arquivo deletado, se o arquivo está pronto pra ir pra linha do tempo ou não. Legal. Vimos também o git show, que apresenta determinado ponto na história pra gente. Bacana? Então, vamos para o próximo item do nosso caso de uso. E, nesse caso de uso, você quer colocar seu projeto na nuvem. Como que eu faço isso, Maicão? Como que eu coloco o meu projeto na nuvem? Finalmente, chegou a hora da gente entender o que é o GitHub. O GitHub é um repositório remoto. Legal. Então, tudo que a gente criou lá na nossa linha do tempo, tudo que a gente fez no nosso repositório local, a gente pode enviar para o GitHub. E lá no GitHub nós teremos, então, o nosso código. Funciona da seguinte forma, você vai criar a sua conta no GitHub, ok? Eu já vou entrar na minha. Sign in. Legal. E aqui, então, a gente tem uma interfacezinha, a gente pode ir nesse mais aqui no cantinho para criar um novo repositório, ou a gente pode clicar nesse botão aqui. Maicão, eu já tinha criado o repositório local. Eu não estava mexendo aqui no meu trabalho e tudo com o repositório? Sim. Mas a gente precisa criar esse repositório remoto, tá? Esse aqui é o nosso local e o Git é o nosso repositório remoto, lembra? Então, eu vou entrar aqui. Eu já tinha o repositório com o nome aula git, mas então eu vou colocar aula git 1. Legal? Então, eu posso colocar o nome do repositório, uma descrição para ele, defino se o repositório é público ou privado, tá? Nesse caso, eu vou fazer ele privado. E eu posso inicializar esse repositório com o readme, mas como eu já estou usando um readme no meu repositório local, eu não vou iniciar com o readme, e vou criar, então, esse repositório. Bacana, ele dá para mim uma seriezinha de comandos, caso a gente não tivesse feito git init, git add, git commit, viu? Do mesmo jeitinho que a gente trabalhou até agora, mas a gente já fez isso, então, git remote add origin passando o link. Então, vamos lá, vamos criar isso daqui e aqui eu coloco git remote add origin origin e o meu é o ala git 1. Bacana? Adiciono, ele já está aí, eu posso colocar um git remote menos v para ver os meus repositórios remotos e posso dar o meu primeiro git push. O git push é um carinha que vai, então, empurrar o nosso repositório local para o repositório online. Nesse caso, como é a primeira vez, ele fala que eu preciso criar a branch master no repositório online através do git push menos u origin master. Então, aqui, git push menos u origin master. Bacana. Meu nome, minha senha e aí, então, nesse caso, como eu já tinha colocado um pouquinho antes, ele fala que já está tudo certo, já foi enviado. Legal? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso repositório na nuvem. Nosso repositório na nuvem. Ah, ele está aqui, cart e landing page. Maicão, mas você falou e o readme? Cadê o readme? Bom, legal. Se você me acompanhou bacana até aqui, você percebe que o readme com o nosso git status, o readme, até agora, ele não foi colocado na nossa linha do tempo. Ok? Então, ele não existe na nossa linha do tempo. Mas, já matamos essa charada. Você quer colocar seu projeto na nuvem. Bacana? Então, agora, para a gente dar até aquela outra fixada, git add, agora eu vou adicionar o meu readme. Tá? Eu posso usar um comando curto aqui, que eu vou usar ele algumas vezes, git add pontinho. O pontinho vai adicionar tudo, todas as alterações, todas as coisas que tiverem aqui na minha pasta. Então, para a gente entender legal esse pontinho, vamos fazer o seguinte. Já entendemos que o readme não está lá. A landing, ela está nesse estado aqui, landing page alteração. Então, eu vou colocar landing page alteração 1. bacana? E agora sim, git add com um pontinho. E git commit menos m, agora eu vou colocar added car, added readme e update landing. Tá bom? Vou colocar essa mensagem só para recapitular. Já sabemos que esse commit está na nossa máquina local. Legal? Está aqui. Então, eu vou push, vou colocar ele na nossa nuvem. Beleza? Agora, eu não preciso passar isso. Já criou lá a minha linha do tempo. Master. Então, git push e foi. Fica um pouco incômodo a gente ficar colocando o nosso nome e-mail aqui no git. Então, eu vou te dar uma diquinha. git config credential helper, tá? Credential.helper store e aí então, a gente, todas as vezes que a gente colocar agora na nuvem, não precisamos nos preocupar em colocar login e senha, tá bom? Ele já pega aí porque eu coloquei da última vez. Bacana? Então, voltando na nossa nuvem, tá? Nosso github, eu posso dar um reload e aí veio agora sim o meu readme, ok? Do jeitinho que a gente está fazendo e a minha landing page, olha só a mensagem que ele já mostra aqui, foi aquela mensagem que a gente colocou no nosso commit, né? Landing page veio alteração 1. lembra que ela pegou porque eu coloquei aquele git add pontinho. Bacana? Legal. Então, voltando aqui, a gente consegue perceber que o github ele é um pouco mais visual, tá? Para essas coisas de log que eu coloquei e tudo mais. Por exemplo, se eu entrar clicando aqui, ele vai me mostrar aquele github, lembra o github que eu te falei? Então, ele vai mostrar de uma maneira mais visual, né? As alterações e as coisas que fizemos. É bem mais interessante ver aqui do que ver lá no terminal, né? Beleza, eu posso também navegar nos outros commits que eu já fiz. Olha a linha do tempo, você até percebeu que aqui é um reloginho, né? Então, olha o controle do tempo aqui. Então, você consegue ver aqui como uma linha do tempo os commits que você deu. Eu dei aqui esses commits nesse dia, nesse dia, esse, bacana, e então eu tenho aí como navegar em todos esses commits. Olha aí, olhando todas as alterações no ponto da minha história. bacana? Então, tá bom. Então, a gente matou mais uma questão aqui e vamos também para mais outra questão. Ah, e percebi aqui que eu não coloquei também outras coisas aqui na nossa revisão que a gente vai fazer agora. Então, Git Branch, já vimos também, ele gerencia novas linhas do tempo, legal? Ele pode deletar como a gente viu, ele pode adicionar, show? Git Checkout, ele vai manipular as linhas do tempo, a gente consegue pular de uma linha do tempo para outra. Git Merge, ele vai unir as linhas do tempo e o Git Push que a gente viu agora, ele vai enviar alterações locais para o repositório remoto. Bacana? Então, vamos para outro desafio, como eu falei. Esse outro desafio vai ser o seguinte, você vai pegar um projeto já iniciado para trabalhar com o time e você precisa resolver um conflito. Hum, interessante. Como que eu vou pegar um projeto já iniciado? Então, a gente volta no nosso GitHub, tá? E no GitHub a gente pode pegar algum projeto. Eu vou pegar algum projeto que eu tenho aqui só para a gente... Vamos pegar esse daqui. Pronto. Eu vou puxar esse projeto aqui, posso usar esse botãozinho aqui, ele vai me dar aqui o link, eu copio o link, ok? Volto para o meu repositório local e eu posso dar um git clone e colocando o link que eu quero. Dessa forma, eu já vou pegar um projeto já iniciado para trabalhar com o time. Já sei pegar o projeto. Bacana. É o git clone. Então, git clone, eu vou dar um ls-all, eu tenho agora uma pastinha nova, tá? Ele veio com a pastinha com o nome da pastinha que eu criei lá no git. Legal? Se eu atualizar aqui eu vejo ela. Vou entrar nela. Instagram Profile Reader. Beleza. Aqui eu tenho os meus arquivos. Legal? Posso dar um git status, ele vai estar limpinho, sem nenhuma alteração. E aqui, então, eu preciso resolver um conflito. Primeiro, eu vou criar um conflito, né? Então, eu vou criar uma linha do tempo nova e mudar para essa linha do tempo, né? Então, eu posso usar já a palavrinha do git branch, né? Que você já sabe. Eu vou criar uma branch nova e mudar para essa branch. Tranquilo. Eu posso usar um comando curto checkout menos b que é a branch, né? E eu vou colocar assim teste. Qualquer coisa, tá bom? menos b teste. Então, ele vai criar uma branch chamada teste e já vai fazer o checkout, já vai mudar para essa branch. Vamos lá? Olha lá, branch teste. Legal? Eu vou pegar, então, dessa branch teste, vou pegar aqui, que arquivo? Vou pegar esse package.json mesmo, tá? Vou abrir ele aqui, package.json, só para fazer uma alteração simples. Eu vou tirar essa linha de description, tá? Vou remover ela daqui, beleza? E vou salvar. Bacana. Então, no meu git status agora, clear git status. Então, eu tenho aqui, ele está me avisando que eu tenho um arquivo modificado. Lembra que eu te falei que eu ia te ajudar a ler essa linha? Vamos dar uma lidinha nela agora? Agora a gente já consegue, né? Você está na branch test. Tranquilo, branch você já sabe o que é, é a ramificação. Então, você está na ramificação, você está na linha alternativa teste. E você tem mudanças que não estão prontas para o commit. Legal? Então, lembra que eu te falei que antes de você adicionar o git commit, você precisa colocar o git add, que ele vai preparar aquele arquivo para adicionar aquele ponto na história. Então, é isso que o git status está te dizendo aqui, que você, apesar de você ter mudado o package.json, ele não está preparado para o git commit. Ele não está preparado para o ponto na história. Então, ele está modificado mas você não avisou o git que você quer essa modificação lá. Então, git add, já entendeu, como aqui eu estou mudando só ele, eu posso colocar o pontinho numa boa ou eu posso usar esse comando, um outro comandinho curto, que é o git commit menos a, que é como se fosse para atualizar isso aqui, como se fosse esse add aqui. E m, a mensagem. E aí, então, eu vou colocar update package.json. Legal? fiz o commit, já está na minha branch test, né? E eu posso, então, voltar para a minha branch master. Legal, estou na branch master. Na branch master, eu vou, então, simular o conflito, né? Eu vou chegar no meu package.json e vou adicionar alguma coisa nessa linha. Então, vamos lá. Eu te falei que o git trabalha por linhas, então, eu estou alterando a mesma linha que eu apaguei lá no teste, não é isso? Então, alterando. Ok. Bacana. Git stats. Eu preciso adicionar isso para o próximo commit, então, vou adicionar essa mudança, git add, tudo pode ser aqui, não tem problema, ou só a package.json, tá? Ok. Agora sim, git commit, menos m, package. Qualquer coisa, tá bom? Só para a gente entender. Agora sim, vou unir minhas linhas do tempo e vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal. Conflito. Então, arrume os conflitos para que você possa conseguir comitar. Então, o conflito está aqui na minha package.json. Olha o que o git fez para mim. Tá? É, claro, com o Visual Studio uma mão na roda. Eu posso só aceitar as mudanças que estão vindo, manter a mudança atual, aceitar as duas e comparar. Então, se você não tem o Visual Studio, você teria que só resolver qual dos dois que você quer. Você quer a description que você colocou alterando ou você quer que não tem nada que veio do teste, né? Se você usa o Visual Studio, você pode só aceitar essa daqui, por exemplo. Então, aceito. Ele já faz sozinho para você. Se você quer aceitar o que veio lá da branch de teste, então você pode aceitar da branch de teste, então, tranquilo. Ou então, você pode aceitar os dois e aqui você resolve o que vai ser, mas como era uma linha só vazia, ele já apagou a linha, tá bom? E é bem tranquilo assim que você consegue resolver conflitos. No caso, eu vou aceitar o atual, alterando. Tá legal? Vou aceitar ele e tá tudo bem. Posso salvar o arquivo. Vamos lá, clear. Limpei ali, vou só dar o git status e ele fala pra mim que não foi emergiado, não deu certo, né? Porque eu tinha que ter resolvido o conflito. A partir do momento que eu resolvi o conflito, eu vou adicionar esse package JSON que tá resolvido o conflito. Posso ser assim ou posso fazer direto o commit, porque nesse caso eu não quero só adicionar, eu já quero comitar de uma vez. Conflict resolved. Alguma coisa assim. Pronto. Resolvido o conflito. Git status. Tá limpinha, a minha branch tá tudo legal. Posso usar meu git log para verificar que deu tudo certo. Beleza? Lembrando que ele traz todo o log de tudo que eu já fiz uma outra vez naquele projeto. Tá? Não só esse do local porque ele trouxe o projeto da nuvem. Bom, legal. Aqui eu já resolvi mais outra questão que é precisar, a gente precisa resolver um conflito. Mas a gente tem uma outra questão interessante. Beleza? Que a gente precisa antes de enviar a resolução a resolução precisamos atualizar o projeto local. Tá? Esse vai ser a outra questão. E essa questão a gente vai resolver da seguinte forma. Eu vou só simular com que outra pessoa tivesse alterado para mim esse projeto lá na nuvem. Então, vou voltar para a nuvem. Nesse projeto eu vou só dar uma alteradinha aqui na minha readme. Então, aqui eu vou remover essas três linhas. Ok? E aí vou dar o commit. Então, isso ele está exatamente fazendo aquela ideia do commit, adicionando a linha do tempo, adicionando um ponto na linha do tempo. Estou fazendo aqui pelo GitHub só para ser didático. Legal? Volto para cá. E aqui então eu vou dar um git pull. Git pull é o comando que vai então puxar atualizações que tem lá na sua nuvem. Então, imagina aqui você está trabalhando com um time. Alguém, algum colega seu, ele alterou na máquina dele e enviou, né, git push, ele enviou lá para o repositório remoto. Quando ele enviou para lá, você precisa atualizar o seu repositório antes de enviar. Porque senão, você já está criando conflitos, né? Você não sabe o que é que mudou lá ou deixou de mudar. Beleza? E aí então, ele trouxe para mim as alterações. Vamos ver quais alterações foram na readme desse cara aqui. Bacana. Sem a linhazinha aqui, né? Então, show de bola, ele trouxe para mim atualizado, removeu as linhas que eu tinha ali. Então, comandinho, git pull. A gente resolveu essa questão também. Uma vez que a gente fez o git pull, nós podemos então fazer o git push enviando as nossas atualizações. Não vou fazer isso, mas então eu vou te ensinar uma outra coisa. você precisa voltar um arquivo para um determinado momento da linha do tempo. Bacana? Essa questão é nós precisamos voltar um arquivo para um determinado momento da linha do tempo. Que arquivo é esse? Eu não quero estragar esse cara aqui que eu mudei e tal. Eu preciso voltar o package.json para um determinado momento. Eu já fiz meu checkout e tal. Bom, qual o momento que é? Primeiro eu preciso descobrir o momento. com o git log. Eu vou descobrir qual o momento que eu quero voltar. Se aqui na teste foi onde eu fiz o update dele, provavelmente ele está nessa diferença aqui. Eu posso então, sabendo que é ali aquele momento, eu já sei que é aquele momento da package.json que eu preciso resgatar. Eu posso usar um git checkout. Lembra que o git checkout ele faz então a transição. Lembra que eu te falei que ele vai manipular a linha do tempo. Então, eu posso usar o git checkout passando aquele ponto da linha do tempo e aí eu peço para ele recuperar a package.json menos menos package.json. Legal? Então, ele vai trazer de volta a package.json daquela linha do tempo. Já tirou tudo aqui, já está tudo legal. Dando aquele git status, eu posso ver que a package.json foi modificada, ela ainda não foi enviada. Legal? Maicão, entendi. Matou a charada? Uhum. Matamos a charada. Resolvemos essa daí, tá bom? E aqui, lembrando que eu preciso adicionar o arquivo package.json, mas posso jogar direto no commit se eu for fazer o commit, beleza? Vou fazer o commit restore package. Show? Git status, tudo limpinho. Eu posso, lembrando, sempre atualizar o meu local. Né? Ninguém mudou nada lá em cima mesmo, então está tudo certo. Então dá um git push para enviar para o repositório remoto. Não vou enviar nada, né? Porque eu estou fazendo muita bagunça, já nem sei o que eu estou fazendo aqui de tanta bagunça. Legal? Então aprendemos mais dois comandos aqui, que é o lance da gente clonar um repositório remoto, pegar um repositório que já começou e tudo mais, colocar na nossa máquina, vamos clonar um projeto, né? Um projeto. Já sabe clonar um projeto. Repositório. Já sabe fazer isso e a gente também sabe atualizar o nosso projeto local com, né? Puxar do repositório remoto, atualizando o local antes de enviar, né? Antes de colocar o push, colocar ele lá, lá para cima. Aprendemos também com o git checkout a recuperar um certo momento na linha do tempo, né? Um certo arquivo específico da linha do tempo. Bacana? E agora, o último eu acho que só para a gente até fixar melhor essa ideia de recuperação, eu vou colocar que você precisa recuperar algo deletado, tá? Algo deletado. É... Vamos supor que aqui, nesse projeto aqui que eu estou mexendo, eu vou deletar a... Vou deletar o webpack config, tá? Move to trash. Beleza. Deletei. Deletei. Vamos só dar aquele nosso ls-all para ver se deletou mesmo. Ele não está aí. Só que o git, com o git status, ele vai me avisar uma coisa. Git status, ele falou que eu deletei o arquivo, mas eu não adicionei ele no ponto na história. Então, só aqui eu já consigo recuperar esse arquivo deletado. Só dando um checkout. E se eu não passar nada aqui antes dele, nenhum ponto na história, ele vai pegar o ponto da história atual e eu posso chamar webpack, já nem lembro o nome do arquivo, né? Deixa eu dar um status aqui que ele vai mostrar o nome do arquivo. Webpack config.js. Beleza, agora sim. Eu não lembrava o nome do arquivo. Então, sim. Git checkout, menos menos. Não passei nenhum ponto na história, então ele vai pegar o ponto, o último ponto que ele lembra. E webpack config. Então, aqui, só com isso daqui eu já restauro esse cara aqui do último momento. Legal? mas vamos supor que eu apaguei e criei o ponto na história. Então, git commit menos am delete webpack. De fato, agora ele está deletado. Eu não consigo fazer um checkout do webpack porque ele vai falar não tem, não tem como fazer isso daqui, não tem, não está no repositório, não existe. Beleza? Só estou relembrando que é possível a gente usar o ponto na história para trazer de volta o arquivo. Aqui ele existia, nesse ponto ele existia. Então, eu vou copiar esse ponto, vou dar o git checkout, só lembrando, é só colocar ele aqui, menos menos web.webpack.config.js. Pronto, é só isso. Posso atualizar aqui, ele veio de volta. Beleza? Então, recuperei algo deletado porque uma vez que ele foi, ele ficou no ponto da história, poderia passar o tempo que for. Eu poderia puxar ele de volta daquele ponto na história. Bacana? Então, é assim que funciona a ideia do git para você manipular tempo. A gente tem diversos casos de uso, cada comando desse daqui tem muitas possibilidades, legal? Mas para o básico já dá para você fazer um monte de coisa com o git só sabendo isso, só entendendo esse básico do git. Legal? Eu espero que daqui para frente você comece a usar git em todos os seus projetos. Você vai agradecer a gente daqui um tempo, tá bom? Por estar usando sempre o git nos seus projetos. Então é isso, continuem estudando, bora para cima e um abração do Maicão. do Maicão. do Maicão.